Olá pessoal, estamos de volta aqui com um novo vídeo, a gente hoje estamos aqui com o novo no serviço desse barreiro aqui, que é para arreglar, vamos fazer um vídeo para vocês e hoje nós estamos mudando aqui o corta-fenso, vamos tirar ele aqui, para botar ele lá dali que é para nós ter espaço para a gente trabalhar aqui, vou arrancar ele, olha para a minha dali agora que aqui o vento é mais pouco, tem umas bananeiras, mas ainda passa o vento, ainda acerta ainda vamos ver, vamos passar ele mais aqui mais velho, ela é brilhante, mas é em cima aqui pai? é, eu pego esse chão mais duro aqui, só que ele pode bater na pessoa né? é mesmo, eu podia ser ali no meio, no paredão velho mesmo é, não é? porque aqui o paredão novo ainda vai subir muito né? e a gente tem plantos para ele aí, para escorar um barro maior, aí é melhor colocar lá porque já está no canto que teoricamente é certo né? e aí ele fica também mais alto né? lá, é porque colocar ele do lado de lá é ruim para andar né? estou andando perto do poço, e aqui também tem outro problema que é a manutenção né? fica ruim de vir e dá a manutenção dele, o espaço aqui é pouco eu coloquei na rua ali, que tem que ficar, eu coloquei na rua, o sobrador do barril corrinho oi? corrinho corrinho vamos colocar ele ali ó vou colocar logo um groto aqui porque aí nós temos que ficar aqui ó e aqui fica pra manutenção porque não atrapalha muito a chegada ali lá não eu coloquei na rua o pé de covo está bonito, estava vendo isso aí não está, não está? tá aqui depois da manutenção até ele é uma pilar bem apilada agora pô, o mangota dele vai chegar no poço daí? vai, chega então e é? é a casa está ali ó depois o poço vai usar, tá? não sim, mas a questão é usar agora, né? é e aí também tem, é vamos enterrar, né? no fim das contas aí um bocado da estaca dele, né? meio raso ele está meio perdido o chão, entendeu? enquanto ele fica abaixo eu acho melhor porque a solução vindo mais forte, tá? estou entendendo, já acabou bem em cima da base, né? é aí a solução fica bem forte aí o plano é tirar ele com o estaco tudo dali, né? é e hoje nem vai chover eu acho, né? está só está só um dia nublado, feio, né? não é mais açove não é bom para cavar poço, né? um dia que nem esse agora é e aí o cabo está não está se queimando só quente nem se moando na chuva demais, né? é até agora eu só arranhei ali, né? aquela parte mais mole na areia foi mas depois o cara é acho que não vai ser a terra ainda, né? tá bom, né? vai ser a terra ainda, né? vai ser a terra ainda tá bom, né? é ó ó né ó ó ó ó ó ó Tchau, tchau. 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 Mas é, a volta lá vai dar pressão Tá aqui, enxado, né? É Vamos ver se ele vai puxar um pouco de água Tá aqui, arpa aí Tá aqui Aqui a mangueira tá ali né, ela tá Basta? Basta, é porque tem água na mangueira né Agora ele tá aberto na água, tá rendo? Olha aí É porque ele pode ter entrado um pouquinho de água né Com certeza né, porque deu uma mexida grande É, tá com muito ar ainda Entrou ar Entrou, se vai deixar ela um pouco mais alta dá pra ver a bolha de ar Se ela enxer que ela fez a volta né É Vamos ver se ela chega lá Olha lá, agora ele rodar Essa mangueira aqui, ela vai e pega aquela pretinha lá E sobe lá da caixa lá Pra caixa de cima da carne lá É né Ontem, 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 ontem mesmo ela tava derramando lá Tava bagacê da vida Deixa eu dizer pra outra aí, ó Pois é né, ó Agora aqui, ó Vou abastar aqui Deixa eu me afastar um pouco aqui Deixa eu dar uma carreira aí Antigo agora Olha aí Olha aí Olha aí naquele ferro, gente ali Tá Quanto mais ele roda, mais ele tem pressão É que vai saindo, ó, né, ó Que vai enxergar aquela chama de ar lá Não é aquele tamborzinho Se eu seguir lá mesmo aqui É que dá pra cima Mas é Eita Agora aí vai pra assustar aquela casa Vai quando quiser Enche aquela caixa ali Pra eu achar Aqui Quase que Se negra ficha assim Mas aí tá funcionando perfeitamente Se a mangueira tá acima Já tá suja e tá com ar também Nós vamos a arreitar e limpar É, mas isso aí é quando for fazer a manutenção Tá funcionando perfeitamente Será que é não lá a mangueira? É porque ela tá com uma bolha de ala Que nem eu falei, né? Ela tá vindo assim Tá legal, legal mesmo Agora dá uma adiantada No outro serviço aqui E eu vou mostrar depois pra vocês De outro vídeo aí É isso, cara É isso aí Eu boto a frente pra cortei o nome bem Eu não gostei dele aqui Mas é que quanto mais ela nivelada Melhor pro olho, né? Olha aí, olha aí Agora a mesa dela ficou boa, né? Porque melhor pro olho e pro vento pegar a corta velha É Né? Uhum Porque aí o vento pega de frente E assim ela meio de banda Pega de frente mesmo A destaca já foi feita de ala troncha assim Pra as asas Se fosse um paulineiro aqui Poderia até bater aqui Não é? Eu trouxe ela meio tocha E ela botei nessa função aqui Pra ela não Não ter esse risco, né? Pois é isso aí, gente O vídeo é isso aí Espero que vocês gostem Compartilha aí E vão olhando aqui nossas ideias Sempre tem alguma coisa pra nós Postar pra vocês aí Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo